Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. O final que você nunca viu. As homenagens ao filme original. E como foram criados os efeitos do filme. Eu sou o Junior Dino. E venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre Planeta dos Macacos. A origem. Se você é um fã dessa grande franquia, deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque esse vídeo foi feito pra você. O filme começa mostrando chimpanzés soltos na natureza. De repente eles são atacados por caçadores que jogam redes para tentar capturá-los. Esse filme é dirigido pelo Rupert Wyatt. Ele disse que essa é uma grande homenagem ao primeiro Planeta dos Macacos lançado em 1968. Onde os humanos são caçados com redes lançadas por primatas montados em cavalos. Uma fêmea é capturada e é levada para longe de seu... Cara, eu nem sabia que era dessa época esse daí, mano. Eu não sei se foi esse de 1960, que é claro que eu não vi nessa época. Eu não era nascido onde você ia fazer piada com o negão, tá ligado? O pessoal aqui da live, eu sei que eu gosto de ficar chamando eu de ancião. Eu sou novinho, cara, mano. Para disparando com isso, hein. Mas esse daí eu não lembro se eu vi. Eu sei que eu vi um dos Planeta dos Macacos, mas da antiga. Mas bem da antiga mesmo, tá ligado? Não lembro. Acho que foi quando eu tinha, o quê? Dez anos, sei lá. Então, ou seja, tem muito tempo que eu assisti. Eu não lembro de nada desse filme antigo. O bando. Originalmente, o líder do bando, chamado Alpha, tentaria atacar os humanos e acabaria sendo morto. Mas essa cena foi deletada. Um tempo depois, a chimpanzé está fazendo experimentos em um laboratório. É interessante notar que os olhos dela mudaram para uma cor verde. Isso é resultado das drogas que ele está tomando nesse laboratório de genética chamado Jancis. Franklin chama chimpanzé de olhos brilhantes. Essa é outra homenagem ao filme original. Taylor e outros dois astronautas caem em um planeta desconhecido, que é governado por primatas super inteligentes. Taylor é preso e Zira dá a ele o apelido de olhos brilhantes. A chimpanzé vai surpreendentemente bem no experimento. Isso deixa Will muito animado. Ele deu a ela a droga ALZ112, genes que permite ao cérebro criar suas próprias células e se curar sozinho. Essa pode ser a cura para o Alzheimer. O número 112 foi escolhido como uma referência ao tempo de duração do filme original, que tem 112 minutos. Franklin cuida dos chimpanzés do laboratório e nota que olhos brilhantes está muito agressiva. Ele precisa levar a chimpanzé para fazer uma demonstração aos investidores, que irão aprovar ou não os testes da nova droga em humanos. Franklin tenta atrair olhos brilhantes com uma bebida. Chimpanzés em cativeiro adoram bebidas doces, como Gatorade. Olhos brilhantes acaba escapando e vai parar bem na mesa dos investidores. Que infelizmente é morta a tiros por um dos seguranças. É uma cena... Pô, meu irmão. Pô, é o Vig. Brincadeira, hein, Vigão. Vou te falar um negócio, hein. Que alguém mandou você atirar em alguma coisa, caramba. Justa causa. Justa causa. Justa causa nele. É muito pesado. Caramba. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão. Torcendo para o Taylor conseguir escapar. Mas essa cena já deixa claro que nesse filme nós ficaremos do lado dos primatas. Steven Jacobs, o chefe do laboratório, fica furioso com o desastre, porque os investidores decidiram encerrar o projeto. Depois de implorar muito, Will consegue mais uma chance de Steven, que pede para ele recomeçar a pesquisa e fazer com que o ALZ-112 funcione. A pedido de Steven, Franklin sacrificou todos os chimpanzés e descobriu porque olhos brilhantes estava agressiva. Ela deu a luz na jaula e estava tentando proteger seu filhote recém-nascido. Franklin se recusa a sacrificar o filhote. Will fica com dó do bebê chimpanzé e acaba levando ele para sua casa. Charles, o pai de Will, era um professor de piano, mas agora sofre de Alzheimer e tem muita dificuldade em tocar. A doença de seu pai é a grande motivação de Will para buscar uma cura para o Alzheimer. Will mostra a seu pai o bebê chimpanzé, que tem uma marca de nascença no peito. Charles adora o pequeno chimpanzé. Inspirado por Júlio César, Charles começa a chamá-lo de César. Mas quanto a César, ajoelhe-se. No dia seguinte, Charles nota como o bebê recém-nascido é inteligente, a ponto de tomar a mamadeira sozinho. Podemos notar que o filhote tem os mesmos olhos verdes da sua mãe. Todos os efeitos digitais do filme foram criados pela Ueta, a famosa empresa que criou os efeitos de King Kong e da trilogia O Senhor dos Anéis. Os animadores criaram esse bebê usando como referência vídeos de bebês chimpanzés reais. Três anos se passam e César está maior e cresceu na casa de Will, que agora continua o projeto trabalhando em casa. O filme foi escrito pelo casal de roteiristas Rick Jaffa e Amanda Silver. Eles também escreveram o primeiro Jurassic World. Rick Jaffa estava vendo uma pesquisa sobre chimpanzés que são criados dentro de casa como crianças. E isso acaba mal, porque eles crescem e se tornam animais poderosos. Na hora Rick soube que ali estava a ideia para um reinício da franquia O Planeta dos Macacos. No início a produção pensou em trabalhar com chimpanzés reais, mas isso seria irônico para um filme sobre a exploração de primatas. Também pensaram em usar atores fantasiados, mas a produção queria algo mais convincente. Foi então que surgiu a ideia de trabalhar com a tecnologia de captura de movimentos. César foi interpretado pelo brilhante Andy Serkis. Através dessa tecnologia, ele deu vida ao Gollum e já teve experiências em viver um primata interpretando King Kong. Andy Serkis atuava usando traje de captura e uma prótese dentária. Ele fez um trabalho incrível. O nível de comprometimento dele é impressionante. César é tão inteligente que aprendeu até linguagem de sinais. Muito bom, muito bom. Ele joga em seu pai e pela manhã ele se surpreende ao vi-lo tocando o piano muito bem. O LZ-112 funciona em humanos. Através da janela, César observa as crianças brincando lá fora. Isso é inspirado no Pinóquio. César quer ser um garoto de verdade. César foge da casa e vai até a garagem do vizinho onde está a bicicleta das crianças. Essa cena seria mais longa, mostrando César descobrindo como funciona o mecanismo da bicicleta. A garotinha se assusta com César e o pai dela, Hansiker, vai pra cima do pequeno chimpanzé com um taco de beisebol. E César acaba sendo ferido por uma tesoura de jardim. Felizmente, Will e Charles chegam a tempo para salvar César. Nessa cena aí, o James Franco estava atuando com um boneco de chimpanzé. Como César está machucado, Will leva até um zoológico onde há outros primatas. E pede ajuda para uma veterinária chamada Caroline. Will e Caroline começam a namorar. Ela tenta alertar Will que ele está criando um animal selvagem dentro de casa, que pode crescer e se tornar perigoso. Atendendo o pedido de Caroline de levar César ao ar livre, os três levam o jovem chimpanzé até um parque de sequoias que fica depois da Golden Gate. Antes de explorar o parque, César faz um gesto de súplica para pedir a permissão de Will. Eu adorei essa ideia. E é algo que realmente acontece entre os primatas. César se diverte correndo e pulando entre as árvores. E vemos os anos se passando e César gosta de parar em uma sequoia para observar toda a cidade ao longe. A trilha sonora foi composta pelo Patrick Doyle. E é uma trilha sensacional, que faz meus olhos se encherem de lágrimas toda vez que eu vejo essa cena. Cinco anos se passaram e César agora é um adolescente aborrecido e faz de tudo para chamar a atenção de Will e Caroline. As cenas com o Andy Serkis precisavam ser gravadas duas vezes. Uma com o Andy para capturar os movimentos e outra sem o Andy, para os animadores animar o César no lugar do Andy. Essa calça e essa camisa vermelha do César foram inspiradas no chimpanzé Nin Chimpski, que usava roupas semelhantes. Chimpski também foi um dos chimpanzés que Andy estudou para se preparar para o papel. Na hora de ir embora, César vê um cachorro usando uma coleira assim como ele. E César se irrita com o pastor alemão e vemos como ele pode ser assustador. No carro, César pergunta a Will de onde ele veio. Então Will vai até a Jancis e revela a César que ele nasceu ali e que sua mãe tomava medicamentos. E depois da morte dela, ele o levou para morar com ele. César começa a passar por uma crise existencial. Ele acredita que é humano, mas se parece com um chimpanzé. Ele observa a marca em seu peito. A história dessa marca é que César a herdou de seu pai Alpha. Ela foi pensada como a marca de um rei, que se passa de pai para filho. Mas isso acabou não tendo muita relevância para a trama, já que o pai de César foi cortado da história. Charles volta a ser afetado pelo Alzheimer. O corpo dele está produzindo anticorpos para combater o vírus injetado por Will. Charles sai de casa e César percebe isso. César está montando o modelo da estátua da liberdade. Essa é uma referência icônica à cena final do primeiro filme. Onde Taylor descobre que estava o tempo todo na terra. E que os primatas dominaram o planeta. Charles entra no carro de Hansiker, que estava com a porta aberta, e bate o veículo. O vizinho fica revoltado e começa a discutir com Charles. Isso deixa César descontrolado. E tomado pelo seu instinto animalesco, ele sai da casa e ataca e persegue Hansiker. Essa cena chega a dar medo. Parece muito um filme de monstro. César alcança Hansiker e morde o dedo do homem. Originalmente César iria arrancar o dedo de Hansiker. Mas isso foi mudado, porque o diretor ficou com medo do público ficar contra César depois disso. Devido a sua agressividade, César ficará preso. E Will e Caroline o levam até o abrigo de primatas São Bruno. Todo esse cenário foi construído pela produção no estúdio. César descobre que o sol é falso. Essa é uma referência ao show de Truman. César fica desesperado quando descobre que foi trancado. E tudo piora quando ele é abandonado por Will. Andy Serkis entregou uma atuação muito comovente. O abrigo parecia ser um bom lugar. Mano, eu vendo esse cara aí interpretando o César, eu me lembrei justamente também do Jim Kelly interpretando um personagem 3D que ficou magnífico, cara. Assim, eu não vi o filme, não vou saber falar qual o nome, mas é um corte da cena desse filme. Eu não lembro agora onde eu vi, não sei se foi no Facebook, se foi no Instagram, até no YouTube mesmo, não lembro. Eu sei que foi um shot, tipo um shot no caso, né, vídeo curto. E cara, eu fico impressionado com a entrega desses caras, mano. Tipo, parece que você tá vendo mesmo aquilo dali, tá ligado? É, no caso, o macaco mesmo. Parece que é o cara, o macaco de verdade, mas não é o ator, tá ligado? E os caras fazem direitinho, mano, né? E o do Jim Kelly, até hoje eu não entendo. Ele já ganhou um Oscar, eu acho que não, né? Eu acho que ele nunca ganhou um Oscar, se eu não me engano, né? Ou eu tô falando alguma besteira. Eu não acompanho essas paradas, sinceramente. Mas ele deveria. Só por essa animação aí que ele fez. Ele fez justamente essas paradas aí, dessas capturas de movimento e tal. Cara, a expressão facial do cara, meu irmão, é sem igual, mano. Ele fez um personagem ultra sério, tá ligado? Aqui, esses personagens sombrios. Como eu falei e repito, eu não sei qual é a animação é essa, tá ligado? Mas eu achei muito da hora essa parte aí, quando eu vi. É, mano, tem que ser muito ator mesmo, meu irmão. Tem que ser muito ator pra atuar desse jeito, na moral. Mas o que eles não sabiam é que o Draco Malfoy trabalha aí. Dodge Landon é o filho do John Landon, o dono do abrigo. Esse nome faz uma homenagem a Dodge e Landon. Os dois astronautas que caíram junto com Taylor no planeta supostamente desconhecido. Ele chama a atenção de César para trancá-la em uma jaula. Dodge zomba de César e o chama de macaco idiota. Em inglês, os chimpanzés são chamados de ape, que significa símio ou primata. Aqui no Brasil, ape foi traduzido como macaco. Mas macacos são os animais que têm cauda. Nesse filme, a palavra macaco é falada apenas pelos personagens ignorantes. E soa como um termo ofensivo. Descobrimos que, na verdade, nesse abrigo, os primatas ficam presos em celas, assim como uma prisão. Com a chegada de César, todos os primatas gritam. E Dodge diz que isso é um hospício. Essa é a mesma frase que Taylor diz quando está preso pelos primatas. Will conversa com uma recepcionista para tentar convencê-la a conseguir uma apelação para que César... Infelizmente, ela diz que não é possível. O Alzheimer de Charles está progredindo muito rápido e pode matá-lo. Então, Will precisa urgentemente desenvolver uma nova dona. É aí que Will revela a Steven que testou o ALZ-112 em seu pai e funcionou por um tempo. E além de curar a doença, também deixou seu pai mais inteligente. Will também diz que desenvolveu uma nova droga que pode ser mais eficaz. Steven fica muito interessado e autoriza Will a testar o novo ALZ-113 nos chimpanzés. Dodge e Rodney servem comida aos primatas. Sem querer, César joga comida na cara de Dodge. E como ele é inocente e acha graça disso, Dodge fica furioso e dá um forte jato de água fria em César. Essa é mais uma homenagem ao filme de 68, onde um primata dá um jato de água fria em Taylor. Essa também... Cara, é nessas horas que a gente meio que, tipo... A gente vê assim a ignorância do ser humano na realidade, né? Tudo bem que esse cara está interpretando, mas é bem assim, né? Os humanos sendo cruéis de verdade com os animais, mano. Aí vem aquela parada, quando você vê esse filme anti-way dos macacos fazendo exatamente o que os humanos faziam, aí você meio que fica pensando, pô, mas aí, tá vendo? Você ia gostar se fosse contigo? Fica tipo uma mensagem assim, tá ligado? Também é uma forte crítica aos maus-tratos de animais em cativeiro. César sente muita falta de sua casa e desenha a parede e a forma da janela por onde ele via o mundo e sempre sonhava em sair dela. Para o teste, Will recebe mais chimpanzés que claramente não querem ser cobaias. Mas um deles já está acostumado com isso e parece se oferecer para o experimento. A forma como ele pede o biscoito é uma referência aos humanos pedindo comida no filme original. Esse é o Koba e o visual dele é animal. Dá pra ver... É tipo meio que já indicando, esse daqui vai ser o vilão. Tu olha pra cara do macaco, vê com essa psiqueta e pronto, é o vilão. É sempre assim, né? E sua cara que ele foi objeto de várias experiências. E por já ter sofrido tanto, se tornou frio. Koba é um bonobo, uma subespécie do chimpanzé que tem aspectos do corpo diferentes e uma cara mais escura. Koba é escolhido e por ser experiente fica bastante calmo na hora do teste. Will produziu o novo vírus em aerosol para ser mais eficaz. Ao receber o vírus, Koba se agita e rompe um tubo que faz com que Franklin seja acidentalmente exposto ao vírus. Cesar sai do corredor e vai para a área de recriação, onde todos os primatas foram soltos. Rupert Wyatt disse que essa cena é uma referência a Gladiador, quando Maximus entra na arena pela primeira vez. Todos os primatas param para encarar Cesar. Esse é o Buck, o gorila, e essa é a Cornélia. Esse nome é uma referência ao Cornelius do filme original. Esse é o Rocket, o líder dos primatas. Rocket foi vivido pelo Terry Notary. Ele foi do Circo de Solé e é um especialista em movimentos de primatas. Foi ele quem teve a ideia de usar extensores para andar. E também foi ele quem deu aula aos atores de captura sobre como se mover como primatas. Novamente a Weta fez... Mano, isso deve dar uma canseira, meu irmão. Deve trabalhar bem o tanquinho do abdômen. Vai ficar com tanquinho, gente. Ele fez um trabalho impressionante em criar os primatas com os mínimos detalhes, incluindo até rugas. Para chegar nesse nível de detalhamento, os animadores estudaram moldes de membros tirados de primatas reais. Cesar tem suas roupas rasgadas por Rocket. As roupas de Cesar representavam a sua humanidade. E agora os primatas tiraram isso dele. Os sons que o Rocket faz são os sons que Terry fazia quando atuava. Aliás, os sons de todos os atores de captura foram mantidos. Eles foram apenas modulados para ficar menos humano. Rocket ataca Cesar com um galão de gasolina. Ele tenta fugir subindo na árvore, mas Rocket o derruba. E seria espancado se Dodge não os tivesse acertado com dados tranquilizantes. Existe uma cena do Cesar acordando em uma sala antes de Rocket. Ele conhece Rodney, que é mais simpático. E até oferece um biscoito a Cesar. Steven Jacobs vai para o laboratório e encontra a Coba escrevendo seu nome em uma lousa digital. Essa cena seria diferente. Originalmente, Coba escreveria na lousa operando um braço mecânico. Mas a produção não conseguiu entregar o braço a tempo para a gravação. Então eles improvisaram essa ideia do Coba escrevendo na lousa. Will fica sabendo que o ALZ-113 teve resultados incríveis. Então rouba frascos da nova droga. Cesar conhece Maurício, que era um orangotango de circo. E por isso fala a linguagem de sinais. Maurício foi vivido pela Karen Conoval. Ela é a recepcionista que falou com Will. Will vai visitar Cesar. E mais uma vez, Cesar é abandonado por Will. Isso deixa revoltado. E com raiva, ele apaga o desenho da janela. Depois de perceber que Will não vai tirá-lo dali, Cesar começa a pensar em uma maneira de fugir do abrigo. Ele nota que os primatas têm medo do gorila. À noite, Dodge leva os amigos para conhecer o abrigo. Ele tem um aparelho de choque e fica fazendo gracinha. Cesar vê um deles lhe oferecendo uma cerveja. Então ele puxa o homem contra a cela. Mas logo em seguida o solta. É interessante notar a mudança na postura de Cesar. Ele está muito mais controlado agora. Cesar puxou o homem para pegar seu canivete. Ele o usa para fazer uma ferramenta e com ela abre sua jaula. Cesar abre a jaula de Buck. Que apesar de ser grande, é sensível. E sair da jaula o assusta. Buck fica agradecido. E agora Cesar tem um aliado poderoso. Cesar solta Rocket e o ataca com o mesmo galão que Rocket usou para atacá-lo. Ameaçado por Buck, Rocket não tem outra escolha a não ser se curvar e suplicar ao seu novo líder. Como esse roteiro é bem escrito. Essa mudança de postura e a maneira como Cesar tomou o poder foi muito bem desenvolvida. Will está prestes a injetar a nova droga em seu pai. Mas Charles lhe pede para não fazer isso. Charles faleceu. E agora Will finalmente se dá conta dos terríveis erros que cometeu. Ele explorou animais e usou até seu próprio pai como cobaia. Will quer parar os testes nos chimpanzés. Mas Steven fica empolgado com os resultados de Coba. E mesmo com Will se demitindo, ele irá continuar os testes. Depois de exposto ao vírus, Franklin ficou doente. Ele vai até a casa do Will, mas não encontra ninguém. E acaba espirrando em Hansiker. Esse vizinho também só se lasca, né? Will subora na John para soltar Cesar. Que ao ver a coleira se dá conta de que se ir com Will, voltará a ser apenas um bichinho de estimação. Então Cesar fecha a cela na cara de Will. Essa cena é surpreendente. Os primatas vibram com a decisão de Cesar. Ele gostou. Esse Cesar é mais decidido do que muito ser humano de verdade, mano. ...diz e sente que precisa conquistar a confiança dos primatas. Depois do que aconteceu, Rocket ficou triste e não sai da jaula. Cesar tenta ganhar, ele de volta com biscoitos. Ele entrega o pacote a Rocket e o instrui a entregar um biscoito para cada primata. Essa cena é sensacional, porque você começa a ver a imponência do Cesar nascendo. Um detalhe legal da trilha sonora dessa cena é que tem um coral de vozes cantando a frase I got a cook for you, que traduzindo significa Eu tenho um biscoito pra você. Na recriação, Cesar faz a pose do pensador. A famosa escultura feita pelo escultor francês Auguste Rodin. Maurício pergunta a Cesar por que ele deu biscoito aos primatas. E Cesar responde que primata sozinho é fraco. Mas primatas unidos são fortes. Maurício diz que os primatas são tontos. É aí que Cesar percebe que precisa deixar os primatas inteligentes. Ele decora a senha da cela. À noite, Cesar abre a cela e sobe até o alto da cúpula e gira o mecanismo para abrir a janela. Ele aprendeu isso mexendo na bicicleta. Essa cena deletada explicaria isso melhor. É legal notar que o design da cúpula é inspirado nas jaulas onde os humanos são mantidos no filme original. Cesar vai para a casa de Will e encontra ele dormindo com Caroline. Nossa, essa cena é muito sombria. Cesar vai até a geladeira onde ele sabia que Will guardava os frascos. E descobre seus novos frascos em aerosol e os leva até o abrigo. Com o canivete, Cesar fura os frascos e os joga em frente a jaulas para os primatas serem infectados pelo vírus. Na manhã seguinte, Cesar espera os primatas acordarem. Olha só a expressão dele. É um Cesar totalmente diferente daquele que conhecemos antes. Os primatas acordam e sentem que algo está diferente. Através dos olhos verdes, vemos que agora Cesar é o líder de um bando de primatas inteligentes. Cesar é inspirado no Cesar de A Conquista do Planeta dos Macacos. Onde ele liderou os primatas para a revolução. Na TV aparece a notícia de que a Icarus entrou na atmosfera de Marte. Icarus é a nave onde Taylor e seus companheiros estavam em uma missão de exploração espacial. E se perderam e caíram no planeta desconhecido. Ao ir embora, John vê os primatas reunidos na frente de Cesar. E eles parecem estar se comunicando de forma sincronizada. Essa cena é tão sinistra que chega a arrepiar. A vizinha de Franklin encontra ele morto. Descobrimos que o novo vírus é mortal aos seres humanos. No abrigo, Rodney está assistindo o filme Agonia e Ecstasy. Que é estrelado pelo Charlton Heston. Que viveu Taylor no primeiro filme. Todos os primatas voltam para as jaulas. Mas Dodge vê que Cesar continua na área de recriação. Com um aparelho de choque, ele vai confrontar Cesar. Cesar leva vários choques. Mas consegue segurar o braço de Dodge. Que diz... Essa é a mesma frase que Taylor fala para um dos primatas quando é capturado pela segunda vez. Que é estrelado pelo meu, você perdoado 38. Cesar se impõe ficando ereto e falando não. Não! Essa cena é surpreendente. Arrepia até a alma. Comenta aí o que você sentiu quando viu essa cena pela primeira vez. Isso é inspirado em A Fuga do Planeta dos Macacos. Onde é dito que Aldo foi o primeiro primata a falar. E a sua primeira palavra foi não. Cesar toma um aparelho de choque e golpeia Dodge. E continua a gritar não para todos os primatas. Como se ele estivesse dizendo que eles não irão mais aceitar ser presos, maltratados e explorados pelos humanos. Cesar prendeu Dodge em uma jaula e soltou todos os primatas. Só sobrou Rodney para defender o abrigo. Eles começam a espancar o homem. Mas são interrompidos por Cesar. Que apenas prende Rodney. Isso não fica claro no filme. Mas provavelmente Cesar salvou o Rodney porque o homem foi gentil com ele naquela cena deletada. Essa é mais uma cena que fez falta no filme. Dodge consegue sair da jaula e recupera o bastão e vai atacar Cesar. Que abre a mangueira e o homem morre eletrocutado. Os produtores tiveram que tomar cuidado para não transformar Cesar em um assassino de sangue frio. Senão o público torceria contra ele. Então essa cena foi pensada para mostrar Cesar matando para se defender. Cornélia não está mais em sua cela. E Cesar nota uma etiqueta da Jan Cis. E descobre que os primatas do abrigo são levados para onde Will trabalha. Cesar lidera os primatas para fugirem do abrigo. Essa é outra cena onde a trilha sonora está fantástica. No dia seguinte Will descobre que Cesar foi a sua casa. Vemos pegadas de primata na parede. Os primatas se espalham por São Francisco enquanto Will e Caroline vão até o abrigo. E Will encontra os frascos do ALZ-113. E Rodney conta ao Will o que Cesar falou. Garotos jogam jornais nas casas que trazem a manchete. Perdidos no espaço? Essa é uma segunda referência a Icarus. Que se perdeu durante a viagem espacial. As pessoas veem apenas as flores das árvores caindo. Em seguida avistam os primatas correndo entre as árvores. É uma cena bonita e assustadora ao mesmo tempo. Real, real, real. Will sabe para onde Cesar foi. Os primatas chegam a Jan Cis. Espalhando o caos e libertando todos os primatas. Incluindo Coba. Originalmente Cesar teria um romance com Cornélia. Ela seria o motivo de Cesar ir para Jan Cis. E teria uma cena emocionante dos dois se reencontrando. Mas eu acho que ficou melhor com Cesar querendo ir até o laboratório. Para libertar os primatas que estavam sendo usados como cobaias. Faz mais sentido com a sua história de se tornar um líder. A Cornélia tem um papel maior no segundo filme. Aliás se você quer uma análise de Planeta dos Macacos. O Confronto. Escreve aqui nos comentários. E deixe o seu like e se inscreva no canal. Enquanto Will está a caminho do laboratório. Vemos um símbolo feito nessa placa de trânsito. É o desenho da janela que o Cesar fez na parede. Que agora se tornou o símbolo da revolução dos primatas. Steven entra no laboratório. E percebe que está sendo silenciosamente observado por todos os primatas. É uma cena assustadora. Ele consegue fugir. Mas originalmente Steven seria atacado por Koba. Que se vingaria das experiências o infectando com a LZ-113. Enquanto os primatas fogem atravessando as janelas da Jansis. Steven vai até o helicóptero da polícia que acabou de chegar. E pede para o policial perseguir e matar os primatas. Dá para perceber que agora o roteiro dá uma corrida para finalizar a história. Os primatas vão até o zoológico libertar os primatas em cativeiro. E arrancam as barras das cercas para usá-las como lanças. Enquanto eles invadem a cidade um chimpanzé é capturado. Mas o homem é cercado por Cesar e seu bando que o intimidam com as lanças. Essa cena é sensacional. É interessante notar que os primatas não atacam as pessoas nas ruas ou nos prédios. Porque eles querem apenas a liberdade. Para se defender, Buck e Maurice usam uma tampa de boeiro e um paquímetro para atacar dois carros de polícia. Eles sobem em um bondinho. E vemos Cesar à frente liderando seu bando que agora estão chegando na Golden Gate. Olha que cena emocionante. Na ponte o trânsito está congestionado. E as pessoas são surpreendidas pelos primatas que surgem correndo em meio aos carros. Para as cenas na Golden Gate, a produção construiu um cenário da ponte do lado de fora do estúdio. Que media 120 metros. E foi decorado com 80 carros. Esse é um dos primeiros filmes a fazer a captura de movimentos fora do estúdio. Todo o cenário tinha câmeras de captura. Os trajes dos atores foram equipados com sensores em infravermelho para capturar os movimentos na luz do dia. Os atores de captura interagiam com veículos e pessoas. Nas cenas de ação, foi Terry Notary quem interpretou o Cesar. A sua arte chega para bloquear a ponte. E um ônibus é usado para barrar o caminho. Mas o legal é que Cesar percebeu o esquema. E instrui os primatas a usarem estratégias. Os primatas avançam por cima e por baixo da Golden Gate. Enquanto a polícia montada chega e com cacetetes começam a atacar os primatas. Bucky ataca um dos cavalos. E só não mata o policial porque Cesar o impede. Essa cena foi gravada com um cavalo real. E o dublê do policial foi puxado por um cabo. O atirador no helicóptero acerta um dos primatas que estava escalando os cabos da ponte. Esse era o Wolf. Anteriormente ele apareceu acordando ao lado de Rocket. A ponte é tomada pela neblina. E os policiais ouvem apenas os barulhos dos primatas se aproximando. É o mesmo barulho que eles estavam fazendo no abrigo. Acho que eu só ouvi o primeiro, cara. Mal lembro o primeiro. Cesar ordena os primatas a derrubar e arrastar o ônibus para se defender dos tiros dos policiais. Essa cena foi gravada com um ônibus real que foi virado por cabos. Os policiais cessam o fogo e vemos apenas um cavalo atravessando a neblina. E a grande surpresa é que ele está sendo cavalgado por Cesar. Fazendo uma grande homenagem aos primatas andando ao cavalo no filme original. Muito bom. Caca, mano. Esse cobo aí, meu irmão. Esse cobo aí, meu irmão. Ai, ai. Esse carinha vai dar trabalho no futuro. Originalmente era o próprio Cesar que empurraria o helicóptero. Mas novamente o diretor mudou a cena com medo disso virar o público contra Cesar. Cesar lidera os primatas para o parque de Sequoias. Onde eles finalmente estarão livres. Will pegou uma das viaturas e também chega ao parque. Ele é atacado por Coba. Mas Cesar o afasta de Will. Will finalmente assume toda a culpa sobre o que aconteceu. E pede para Cesar voltar para casa. Mas Cesar aproxima Will e diz que já está em casa. Cesar está em casa. Que cena linda. Originalmente foi filmado um final onde os policiais chegariam na floresta e atirariam em Cesar. E Will entraria na frente para salvá-lo e morreria nos braços de Cesar. Mas nas sessões testes o público não gostou desse final. Então foi mudado para Will ficando vivo e vendo Cesar sendo respeitado pelos primatas como um líder. E assim como antes. Mas agora livre e acompanhado pelo seu bando, Cesar sobe na mesma sequoia. Que final maravilhoso. Inicialmente o final seria muito sombrio. Com as cenas deletadas aprendemos que originalmente Cesar foi criado como o protagonista que se tornaria mal no decorrer do filme. Uma das ideias iniciais era de que Cesar saberia que o ALZ113 fazia mal aos humanos. Então infectaria a humanidade de propósito. E artes conceituais mostram um final que você nunca viu. Veríamos um primata subindo escadas. E na cena seguinte descobriríamos que é o Cesar. Mais velho e todo tatuado. Ele está dentro da estátua da liberdade. Observando toda a cidade queimando. Seria uma grande homenagem ao filme original. Mas seria um final muito sombrio para Cesar. Na cena entre os créditos é nos revelado que Hansiker é um piloto de avião. E como ele foi infectado vai espalhar o vírus por várias cidades. E logo a humanidade será condenada. Originalmente haveria uma cena pós créditos do Kobo encontrando uma espingarda na floresta. E aprendendo a atirar. Mas é uma pena que foi deletada. Então o planeta dos macacos a origem. É um pouco afetado pelas cenas cortadas. E pelo roteiro que se apressa para o final. Mas é uma história muito bem pensada. Que acertou um encheio em ter um primata como protagonista. Toda a trajetória de Cesar. Mostrando ele desde filhote. Então crescendo e perdendo sua ingenuidade. Para se tornar um líder revolucionário. Foi muito bem desenvolvida. Outro acerto foi história a fazer uma crítica aos maus tratos. E a exploração de animais. Com o protagonista humano que é falho. E precisa lidar com as terríveis consequências de seus atos. Tecnicamente o filme é incrível. Trilha sonora, fotografia, cenários, direção. Tudo é impecável. Os efeitos especiais estão surpreendentes até hoje. E na época era algo absurdo. Andy Serkis deu sua alma a Cesar. E sua dedicação valeu muito a pena. Porque na minha opinião Cesar é um dos melhores personagens de CGI já criados. Planeta dos Macacos A Origem é uma história de origem maravilhosa. Que honra uma das franquias mais importantes da história do cinema. Agora é a hora da pergunta. E a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou de Planeta dos Macacos A Origem? Então um abraço do Dino. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Lá o Dino. Tá aí gente. Esse daí foi mais um vídeo do Dino Show. Tá trazendo aí. Foi até mais uma sugestão. E patrocino até de um dos membros. Uns mitos né. Daqui. Inclusive tô na Twitch. Como vocês viram aí a galera comentando. E cara assim. Eu como eu falei pra vocês. Eu não me lembro de muita coisa desse primeiro filme. Eu me lembro de ter visto o primeiro. Eu não lembro de ter visto os outros. Né. Não sei se só foi os dois filmes dessas. Se tiveram dois filmes até agora. Ou se teve mais. Eu não lembro. Dessa sequência aqui no caso que eu digo. Mas eu não tô lembrado de muita coisa. Mas das poucas coisas que eu vi aqui. Que foi me lembrando aos poucos. Cara. É impressionante o nível de qualidade desse filme cara. Porque parece que de fato. A todo momento você tá vendo realmente macacos ali. Interagindo com os personagens humanos. Tá ligado. Parece de verdade. O nível de CGI tá excelente na minha opinião. E eu já vi muito CGI cagado. Mas esse daqui meu irmão. Superou. E olha que é pra de 2011. É de 2011. Não é de agora. Que deveria em tese ser melhor. Do que nessa época. Mas a gente vê que né. Tipo 2020 pra cá. O CGI meio zoado em algumas obras. Mas enfim. É bom. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Eu acredito que ele deve estar falando já do segundo filme. Creio eu. Deve ter o segundo já né. Acho que tem sim. O segundo eu não vi. Pelo que eu me lembro. Eu acho. Tá. E é isso gente. Deixa nos comentários né. A sua opinião sobre esse filme. Se você viu. O que você achou. E tal. Enfim. Também é isso tá. E é claro. Dá uma moral pro cara lá. Sempre vejam os vídeos originais. No caso. Clicando no link que eu deixo na descrição. Vai lá. Dá uma moral pro vídeo original. Não veja só o vídeo do Negão. Tá bom gente. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Alexandre o homem que resistiu. Aos problemas da vida. Não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria. Com respeito a amigos e família. Com respeito a amigos e família.